olá galera estou aqui trazendo mais um vídeo para o canal é hoje hoje estou aqui na comunidade de campo redondo município de varazilândia estou aqui pessoal para poder estar mostrando aqui para vocês uma coisa aqui que me chamou bastante atenção eu vi ontem um vídeo que meu amigo postou aí no canal dele meu amigo José Borges lá de Condado do Norte meu parceiro aí e me chamou muita atenção desse desse lugar é a quantidade de cisternas né que tem aqui e eu vim aqui hoje para poder estar mostrando aqui para vocês e que pena que a gente não descobriu isso aqui mais antes né aqui é um lugar aqui onde segundo as informações né o pessoal daqui da região até mesmo daqui de Campo Redondo antigamente é vinha lavar roupas aqui porque esse local aqui é água que é doce né então é por isso que aqui tem muitas cisternas né cacimbas é então pelo fato de ter essa quantidade de cacimbas aqui né que é cisternas conhecida aqui como na nossa região alguns lugares o pessoal conhece como cacimbas e então pelo fato de ter essa quantidade de cisternas aqui é pelo fato de água que ser doce mas diz que antigamente aqui né o tempo foi mudando aí a chuva né não tá chovendo como antigamente mas antigamente aqui pessoal diz que corria muito água aqui nessa estrada mesmo aqui ó o nosso amigo Martínez daqui de Campo Redondo é ele falou aí no em outro vídeo que na época de período de chuva aqui se cavasse um buraco aqui nessa estrada nessa areia aqui se abrisse um buraco com a mão já dava na água água limpinha né então aqui teve muitas histórias aqui que pena que a gente agora que veio descobrir né mas antigamente aqui era água que era bem farta né tinha muita água então eu vou estar indo até ali onde tem essas cisternas para mim tá mostrando aí para vocês a quantidade o que me chama atenção foi a quantidade de cisternas pessoal que tem aqui nesse local eu vou contar a quantas quantas que tem aqui para mim mostrar aí para vocês cada cercadinho desse aqui ó é uma cisterna né de água doce quando aqui na comunidade de Campo Redondo não tinha água encanada né que é a água da Copasa que é a que é a empresa que abastece aqui a o estado de Minas Gerais então quando não tinha a água da Copasa aqui em Campo Redondo pessoal vinha pegar água aqui para o consumo próprio né para lavar roupa pessoal lavava muito roupa aqui antigamente mas eu vou estar aqui mostrando para vocês é a quantidade de cisternas que tem aqui eu acho que é muito difícil né alguém aí que estiver assistindo esse vídeo se na sua região tivesse a quantidade parecida aí de cisterna deixa aí nos comentários a terra que tá um pouco até molhada ainda e aqui mesmo já tem uma cisterna não sei se tem água tem pessoal tá cheinha não é cheio não falta mais ou menos uns 60 centímetros para poder a água sair para fora tem até um buraquinho aqui ó tem água uma cerca aqui ó tem uma cerca aqui vou mostrar aqui para vocês que tem água aqui ó olha aqui para vocês verem então mesmo mesmo que parou de chover aqui tem água tá rasa ainda né que tem mais outra aqui ó já foi aterrada depois eu vou estar contando aí quantas cisterna que tem nesse lugar mas já pensou antigamente como era a quantidade de gente que não frequentava aqui final de semana dia de semana para lavar roupa olha aqui para vocês verem tem mais outra aqui ó com água eu acredito que elas todas tem água pessoal a outra aqui também tá cheia a água tá gente com a terra aqui tá cheinha que tem mais outra olha olha aqui para vocês verem então são são muitas pessoal bastante cisternas mesmo eu eu nunca tinha visto essa quantidade de cisternas como tem tem aqui e essa primeira vez que estou vendo essas cisternas que estão fechado o pessoal pega água nelas ainda né a água doce e tem uma mesmo está trancada e tem até uma placa ali ó proibido jogar lixo então pessoal tem que conscientizar aí né para não deixar sujeira deixar sempre limpo né como está aqui ó tá bem limpinho tá bem cuidado aqui tem mais outra aqui ó a água tá suja mas é porque não tem uma paredinha ali né em volta então a água da chuva acaba caindo aí dentro por isso que a água tá suja tem mais duas aqui ó e essas que estão com tampa estão trancadas então é sinal que o pessoal tá pegando a água né tem até o caminhozinho aqui ó que o pessoal vai pegar a água ali naquela cisterna mas são muitas pessoal são bastante eu acredito aqui aqui deve ter mais de vinte mais de vinte cisternas o barranco que é bem alto mas segundo relatos aí antigamente que via muita gente aqui da região de campo redondo e para vir lavar roupa aqui e olha para vocês ver cada pedacinho desse aqui pessoal cada cisterna desse aqui é um dono e essa aqui tá desativada né tem lixo aqui dentro mas tem água eu acredito que aqui também tinha outra aqui também ó que tem uma terra solta aqui mas eu acredito que aqui também eram outras cisternas como eu disse para vocês eu vou estar contando elas para vocês ver a quantidade de cisterna que tem aqui nesse lugar até você mesmo aí dá para vocês contar né vocês assistiram o vídeo aí dá para vocês contar uma por uma mas eu acredito que tem mais de vinte cisternas mas eu acredito que tem mais de vinte cisternas tem uma aqui deixa eu ver se está aberto aqui está aberto água tá rentica aqui com chão então todas elas estão cheias e eu vi um vídeo ontem que meu amigo é José Borges postou no canal dele e e eu falei assim não eu vou ter que ir lá fazer um registrar esse esse momento também para o pessoal ficar conhecendo né mas que pena que a terra aqui pessoal é uma terra uma terra de areia então está tendo muito assoreamento né por causa das chuvas como a terra aqui é de areia então vai esbarrancando bastante a terra quando molha ela fica bastante frouxa então fica fácil da da água para esbarrancar aqui mesmo já esbarrancou bastante mas é bastante alto ali mesmo já dá para ver até as raízes do pé de manga então é isso aí gente muito bom de estar aqui registrando esse momento aqui para vocês eu vou estar contando pessoal o que agora quantas cisternas que tem aqui nesse lugar e vou estar falando para vocês aí então moçada eu contei aqui uma quantidade de trinta e duas cisternas então são bastante mesmo eu vou estar fazendo outro vídeo aí só para conferir mostrando para vocês em outro vídeo ok vocês vão me acompanhar aí a contagem dessas cisternas então valeu abraço a todos aí fique com Deus e até o próximo vídeo